Música Aê, tará, que brinde, né? Mais uma aula de boteco aqui, santa aula, com a nossa santa cerveja, inaugurando a temporada, a segunda temporada, né, do aula de boteco. Temporada 2017, chegaram as cervejas mais especiais do mundo. E com um convidado extremamente especial, né, Felipe Setúbal, comediante, manezinho da ilha, aqui ó, de Florianópolis, estamos aqui, né, na sede da Torizar, a bela Florianópolis, e aí, Felipe Setúbal participando com a gente aqui dessa aula de boteco. É, mas como não poderia ser, né, ô Tanaka? Tenta em vista, né, os acontecimentos... A conjuntura atual... A conjuntura, nós vamos falar sobre o que mesmo? Vamos falar sobre a reforma previdenciária, o papo do boteco. Pois é, eu tenho diversas dúvidas, né, apesar do professor e esse tipo de coisa, a gente lida muito com o constitucional, mas, pô, tem muita dúvida com relação a essa reforma, e acho que o pessoal de casa aí também tem bastante dúvida. O Felipe, que é comediante também, bastante dúvida, né, mas, assim, te fazer uma pergunta, primeiramente, do lado do professor. Os professores estão contemplados de alguma maneira especial nessa reforma aí? Os professores vão perder o direito à aposentadoria especial dos professores, porque eles sabem... Aquela aposentadoria quando é do ensino fundamental, do ensino médio, infantil e médio, eles tinham direito a se aposentar com cinco anos a menos de contribuição. Sim. Agora, com essa reforma, eles perdem o direito, esse direito de se aposentar com cinco anos a menos. Entendi. Então, por isso que a gente tem acompanhado no Brasil inteiro, a manifestação dos professores estão grandes aí. Ah, mas normal, o professor ganha bem pra caramba no Brasil. Pois é, né, super tranquilo. Eu lembro quando eu era professor, eu sou professor ainda, mas eu lembro quando eu dava aula em escola do Estado, lá em São Paulo, quando eu fazia a faculdade de odontologia na época... O que o Tanaka não fez, cara? Eu lembro tudo bem. As pessoas perguntavam, o Tanaka, você é só professor? Ou você trabalha, né? Ou você trabalha. Uma frase clássica, pergunta clássica de aluno. Professor, você trabalha ou você só dá aula? Só dá aula, né? É que nem fazer comédia, que nem fazer comédia, não é coisa. Tudo vagabundo. Tudo vagabundo. Não trabalha, não? Não trabalha, não? Só faz isso aí, Davi? Só faz isso aí. Quer fazer piada dos outros? Pois é. Só ali na tranquilidade, no trabalho, é professor. Mas, igual eu falei, professor no Brasil é tranquilo, sabe? Porque o professor ganha muito bem, o professor pode se dar ao luxo de trabalhar anos e anos, porque não é uma função cansativa, né? Então, assim... É um monastério, é uma coisa assim de monge, né? É, exatamente. Uma coisa quase filosófica, né? É, exatamente. É quase um pregador do deserto, mas tudo bem. Mas aqui, mas diga aí. É, mas as regras são as mesmas. E eu acho que, pô, e quem está no meio artístico, tipo o Felipe, assim, ó, tipo, quem é comediante, como é que é a situação dele? Ele vai ser tipo um Raul Seixas, que vai ter que nascer há 10 mil anos atrás? Aul Seixas, que vai se aposentar se nascer há 10 mil anos atrás, né? Quero saber como é que vai ser isso aí, porque... Não, que é o seguinte, a regra da aposentadoria, na verdade, com a reforma, ela vai ser igual para todos, para todos. Tirando os deficientes físicos e os deficientes e a aposentadoria especial, as pessoas, por exemplo, que trabalham com raio-x, né? Por exemplo. Mas ela vai ser igual para todos. Não importa, hoje nós temos diferença para homem, para mulher. Então, homens e mulheres não vai ter mais a diferença. Não vai ter a diferença, né? O que vai ser? Você vai se aposentar, no mínimo, com 65 anos de idade, né? Aí ele fala assim, ah, mas... Grande parte dos países... Grande parte não, né? Alguns países, na verdade, se aposentam com 65, como, por exemplo, o Japão. Entendi. Só que no Japão, a média de vida lá é 84 anos. E no Brasil, nós temos municípios que não chegam a 65 anos a média de expectativa de vida da pessoa. E o piso de idade vai ser isso aí. Como é que eu vou me aposentar com 65 se, de repente, eu posso nem chegar nessa idade? Exatamente. E não chegar ainda mais, né? A gente sabe que o Brasil não vive um quadro de pleno emprego. A pessoa chega lá aos 50, 50 e pouco, é mandado embora e é difícil conseguir a recolocação no mercado de trabalho. Então, essa reforma que você impõe ali aos 65 anos, tudo bem. Essa idade pode ser boa no Japão, que você tem um quadro de pleno emprego, você tem uma longevidade bem maior, 84, 85 anos. É emprego qualificado, né? Exato, emprego qualificado. Mas no Brasil, isso vai prejudicar muita gente. Eu vejo que vai prejudicar muita gente. E você, pra você conseguir... Porque assim, como que é feito o cálculo da aposentadoria? Você vai pegar todas as contribuições corrigidas que você fez na vida inteira. Eles vão fazer uma média aritmética e dar um valor ali, né? Por exemplo, deu lá mil reais. E aí, vão colocar sobre esses mil reais um percentual, que é calculado como? É 51% mais 1% a cada ano de contribuição. Ou seja, no mínimo, se você pensar 51 mais 25 anos, que é o tempo mínimo de contribuição que eles querem colocar. Sim. É 25 anos o tempo mínimo de contribuição. No mínimo, a pessoa vai se aposentar com 76% daquela média. Então, a média era mil, vai ser 76% daquela média, 760 reais. 760, né? Mas aí, como é menor que o salário mínimo, vai ser o salário mínimo. Exatamente. E o máximo que a pessoa pode se aposentar é aquele valor mesmo dela, que é 100% sobre aquele valor. Nesse nosso exemplo de mil reais, ela é mil reais. 100% de mil, mil reais. Mas, pra conseguir se aposentar, a pessoa vai ter que trabalhar 49 anos. 49 anos de contribuição. Então, peraí, deixa eu só entender. Eu tenho que ter 65 anos de idade, como idade mínima. E, além disso, pra eu aposentar, né? Vamos dizer assim, na minha média total. Na média total. Agora que eu estou entendendo, eu falo de integralidade, é a integralidade da média. Não existe aposentadoria integral. Não existe aposentadoria integral porque as pessoas acham que estou ganhando 10 mil, então vou me aposentar com 10 mil. Beleza. Não, não existe aposentadoria integral. A pessoa se aposenta no máximo no teto, porque hoje é 5.531. Sim. E você tem a média, imagina. Quando você faz a média, você tem aquela época lá no passado que você era office boy, que você era auxiliar de escritório, ganhava salário mínimo. Você ganhava salário mínimo, não sei o quê. Quando faz a média, o valor do seu salário hoje vai diminuir bastante. Tá, então só pra ficar bem claro. Pra eu aposentar com 100% da minha média, eu tenho que ter 65 anos de idade e pelo menos 49 anos de contribuição. Exatamente. Opa, que eu sou professor, cara. O pessoal acha que professor, tipo assim, começa a trabalhar. Comecei a trabalhar com 39 anos de idade. Eu vou aposentar com 100% da minha média quando? Não tem como. Aí tu tem que fazer as contas. Pelo amor de Deus. Por isso que eu investi num negócio chamado Google, canal do YouTuber. Meu YouTube não é uma evidência. Não, mas se você pensar, a pessoa tem que começar com 16 anos. 16 anos a pessoa consegue emprego fácil no Brasil. Pois é, o cara pode começar a trabalhar com 16 anos, mas não pode ser preso. É, tem que ficar... Desde 16 anos não pode perder emprego, não pode nada. Não pode ficar sem contribuição. Ele tem que começar com 16 anos e aí aos 65 anos ele vai ter 49 anos de contribuição. Ele vai estar em pleno emprego a vida inteira, né, cara? Um negócio assim. Pô, nem um mês de desemprego. Nem um mês de desemprego, aos 65 anos ele aposenta com essa média aí. 100% dessa média que não é aposentador integral. Não existe essa história de aposentador integral que estão passando na mídia, infelizmente. Então, o caso do Felipe... Que tá cheio de gente iludida. É, um comediante de sucesso que ganha aí rio de dinheiro. Rio de dinheiro. Rio de dinheiro. As diveterias, a vida, né? É, verdade. O cara que vai na rádio, sabe? É assim toda quinta de manhã de manhã. Vai vir cá. Ô Felipe, imita o Felipe. Felipe, Felipe. Imita o Felipe. Felipe? É, imita o Felipe. Ô Feio! O quê? Ô Feio! Vem comigo, Feio! Vem, ô seu Feio! Esse aqui é o japa da pica roxa. Tua fama do Tanaka já era boa agora, então era... Entendeu? Mas então assim, ó, não interessa. Agora todos nós vamos ter que trabalhar pra caramba pra aposentar. Vamos ter que trabalhar bastante. Não pode perder o emprego pra conseguir se aposentar com valor, né? Entendi. De mínimo, que você diria, no mínimo 100% daquela... Da sua média. 100% da sua média. Da média não integral. Tá rolando muito na mídia isso dessa aposentadoria integral? Sinceramente eu não tenho... Eu tenho enrolado. Acabei não acompanhando tanto. Você ligar aí os telejornais, na mídia, eles falam em aposentadoria integral. Não existe aposentadoria integral. É uma ilusão. E mais do que isso, né, Tanaka? Como que se fala que é necessário, é necessário, tem que ter reforma da Previdência, tem que ter reforma da Previdência e é a reforma da Previdência que vai resolver os problemas econômicos brasileiros e da administração pública brasileira, né? Infelizmente a gente tem assistido que sempre a conta é mandada pro trabalhador. É, isso aí. A gente tem na Constituição o Imposto sobre Grandes Fortunas previsto, que até hoje não foi regulamentado. Uma simples lei complementar, que é facinho você fazer uma lei complementar bem mais fácil comparando com uma emenda constitucional. Sim, com certeza. Não é que é a professora de constitucional. Com certeza. E até hoje eles não foram capazes de regulamentar o Imposto sobre Grandes Fortunas. Por quê? Porque a gente sabe que quem patrocina os nossos parlamentares... São justamente os detentores das Grandes Fortunas. Dois grandes fortunas. Coincidência, cara. Isso é coincidência. Coincidência, né? Uma merda e simples coincidência, né? Mas é que a gente tá falando desse papo de previdência todo, eu fiquei sabendo que tem um cálculo aí, mas a gente vai deixar essa aula pra um professor de matemática. Professor Serra. É, professor Serra. Porque tem um rumor aí que se eu não contribuir para o sistema previdenciário, para o regime geral de previdência social, a popular aposentadoria do, entre aspas, INSS, pegar esse dinheiro e depois estar na caderneta de poupança, ao longo desse período de contribuição, eu vou ter uma aposentadoria maior do que a pelo INSS. Mas isso quem vai explicar é o Tanaki, um professor de matemática nosso, que ele vai se abasear a conta. Vamos esperar. Tudo de conta. Em termos de conta, bacharel em Direito, professor de Direito Constitucional, não sabe nada. A gente só sabe calcular a proporção de maioria de voto, mais nada. Entendeu? Mas é isso aí. Mais uma santa aula com a nossa santa cerveja. Eu não vou brindar de copo vazio não, porque vamos encher esses copos aqui. E vamos fazer um brinde ao professor Picarrojo. É isso aí, um brinde ao professor Eduardo Tanaki e um não à atual reforma. Um não à atual reforma da previdência. Isso aí. E vem comigo, feio. Só está na mesa do poteco. Não, só para você não reparar aí que de repente... Não, esquerda não. É daquela velha opinião formada sobre tudo. É o Zaka Pagodinho japonês. Ele toca em três escolas de samba, faz churrasco, entendeu? É mesmo? Coisa boa. O Rogério, caramba. Mas tem uma carne que... Como é que... Cara, eu vi a placa dessa carne. É, tem. Eles fazem massagem no boizinho ali. Que é uma carne de coelho, que é... Que essa carne é o quilo é por não sei quantos... Caríssimo. Caríssimo. Boizinho fica lá no spa ali, letadinho na... Os caras vão fazendo a massagem no spa de boizinho. Aí o dia do abate... Eles vêm de carne de cachorro também lá, né? Não, no Japão não. Japão? Ah, no Japão não? É, no Japão. China. Já comeu? Não. Não. O cara não é necessidade, ele come tudo. No perrengue, você come tudo, cara. Tipo assim, na Rússia não existe a palavra nojo. Por que na Rússia não existe a palavra nojo? Porque é muito doido, né? Que nem tu vê aquele aventureiro lá, aquele cara da Rick, da Record lá. Ah, exatamente. Come um monte de coisa do chão, enfim. O importante é o seguinte... Ele ganha pra caralho pra fazer isso. O pecado é o seguinte... Que tudo que mexe é proteína. Ah, é proteína. É proteína colocada em formas diferentes. É aquela velha história que tudo não mata e engorda. É, exatamente. Tudo que mexe é proteína. Tudo que mexe é proteína e colocado, organizado de formas diferentes. Mas é proteína. Você come e vai virar proteína ali na barriga. Claro. Beleza? Então vamos lá, vamos lá.